Olha, falando em viagens ainda, a Polícia Rodoviária Federal deu início a operação Ano Novo aqui em Sergipe, que seguirá até a meia-noite do domingo. A repórter Jéssica Cruz vai contar tudo pra gente agora, que ela está ao vivo lá na saída da cidade. A gente mostrou agora há pouco, a Jéssica entrou pra falar sobre essa movimentação de entrada, de saída no trânsito, né? Nas estradas, nas BRs que cruzam aqui o nosso estado e acabou pegando um flagrante lá de um ônibus que foi assaltado. Jéssica Cruz já está pronta aqui pra falar com a gente, traz todas as informações. Jéssica. Pois é, Aline, né? Essas coisas acontecem, a gente estava bem aqui, como eu falei na minha primeira entrada, sobre esse assalto que aconteceu aqui na BR-235 mesmo, só que mais lá pra cima, né? O ônibus, o 704, ia em direção à Nossa Senhora do Socorro, quando os passageiros foram surpreendidos por dois assaltantes. Eles estavam armados, segundo o motorista desse veículo, levaram os pertences dos passageiros, muita gente que estava aí com dinheiro até, indo pra o interior, pra Nossa Senhora do Socorro, né? Hoje é dia de confraternização, muita gente também recebeu dinheiro, então, essas pessoas tiveram os pertences levados, roubados por esses assaltantes. Eles pararam aqui, junto com o motorista, foram até aqui o posto da PRF, conversaram com os policiais e a orientação foi para que eles fossem até uma delegacia mais próxima aqui, Nossa Senhora do Socorro, pra registrar um boletim de ocorrência, né? Infelizmente, mais um problema pra gente encarar aí nesse dia, antes do ano novo, no dia de Réveillon. Bom, Aline, você falou sobre a operação da PRF, a operação começou ainda na meia-noite, né? Dessa quinta pra sexta-feira, muitos policiais envolvidos nessa ação, na verdade, é uma fiscalização que faz parte da rodovida, que é uma fiscalização que acontece durante todo o ano e agora, né? No Réveillon, no ano novo, também não ficaria de fora. Essa fiscalização, ela segue até a meia-noite do domingo, do domingo pra segunda-feira, e a polícia, a Polícia Rodoviária Federal, vai trabalhar justamente no sentido de inibir, né? De impedir esse trânsito inseguro, né? Nas nossas BRs, na BR-235, na BR-101, porque a gente, infelizmente, tem infrações e as principais, né? Justamente o excesso de velocidade, o uso do álcool durante a condução desse veículo, o não uso do cinto de segurança, então tudo isso vai ser pontuado. E, além disso, também esse trabalho de orientação, de conscientização para os condutores. Outro trabalho importante, que sempre é feito pela Polícia Rodoviária Federal, é pra impedir a criminalidade, a apreensão de drogas. A gente vem acompanhando já há alguns meses que essa apreensão aumentou bastante em nossas rodovias, em nossas BRs. Mas a gente vai chamar também aqui um vídeo do Márcio Gacês, que ele é o assessor da Polícia Rodoviária Federal e explica melhor como é que vai ser feita essa operação de fim de ano. Como no final de ano costuma ser uma época de muitas ocorrências, a PRF vai intensificar as fiscalizações naqueles locais onde há um histórico de alto índice, tanto de acidentalidade quanto de criminalidade. Então, com o reforço do efetivo e a colaboração da população, a gente espera que o final de ano seja tranquilo. Mas, para isso, é fundamental que o condutor respeite as regras de trânsito de maneira geral. Use o cinto de segurança, o motociclista use o capacete, não exceda o limite de velocidade e, em hipótese alguma, realize ultrapassagens indebidas. Estas que estão diretamente ligadas aos acidentes mais graves, ou seja, aqueles que matam e que deixam feridos graves. Pois é, Aline, nunca é pouco falar sobre essa segurança no trânsito, esse trabalho que é coletivo, todos têm que pensar justamente de forma consciente na hora de pegar a estrada. E aí, a gente mostra um pouco dessa movimentação, pedi para o nosso cinegrafista, o André Luiz, o Múmia, como a gente chama, para mostrarmos aqui, Aline. Desde cedinho, a gente vem acompanhando um intenso fluxo de veículos, justamente nesse quilômetro aqui, na BR-235. Muitos veículos já, mas a gente sabe que, depois do meio-dia, lá para o fim da tarde também, esse trânsito se intensifica ainda mais, o pessoal em direção a muitos municípios sergipanos também para fora do estado, para a Bahia, para a Lagoas. E a gente segue acompanhando e pedindo, pedindo essa consciência por parte dos condutores. Tem a consciência, trânsito seguro, vamos começar o ano bem, sem acidentes.